Olá, graça e paz, adoração espontânea, adoremos ao Senhor com toda a liberdade que Ele nos dá, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, eu de cá e você daí, em adoração ao Senhor. Meu coração quer estar cerca de ti, necessito que te acerques a mim. Com meus lábios, quero honrarte, adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte, adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Oh, aleluia, nas asas da adoração. Minha vida consiste em obedecer-te, mas de ti quero conhecer. Adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Quero adorarte, quero adorarte. Quero adorarte, quero adorarte. Quero adorarte, adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Adoração espontânea, adoração com liberdade, Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Senhor, sou livre, sou livre para adorarte. Senhor, sou livre para adorarte. Senhor, sou livre, sou livre, sou livre para adorarte.